Brincolas, hoje a gente tá aqui novamente no Ilha de Lucky Block Pixelmon, amigão, só que tem uma diferença que a gente sempre gosta de variar, entendeu? E hoje estamos aqui com o Lucky Block 100% de sorte, amigão, então, na última vez... Hoje eu vou ganhar novamente, né? Não, na última vez quem ganhou foi o pai aqui, né? Eu ganhei. Eu deixei, deixei, mano. Você só ganhou porque meu Pokémon desapareceu, só por isso, só por isso. Não, não, nada a ver. O seu Diágua não ia salvar o seu time, amigão. Mas agora a gente tá aqui com o Lucky Block 100%, e qual o lado você quer? Da última vez você ficou desse aqui. Você quer... Deixa eu ir pro vermelho agora, vai pro vermelho. Na sortezinha a mais, não sei, né? Vou de azulzinho aqui. Então pega seus itenzinhos aí, amigão. Ih, tá pronto? Tá preparado? Ô, já tô chegando a ilha aqui, já, mano. Ah, que isso. O segundo nome é Brinks Preparado, entendeu? Ah, entendi. Gostou? Ou é o Brinks do Parkour. Tá fazendo o Parkour aí muito bem, amigão. Ah, gostou, né? Aprendi com você, parceiro. Ah, tá bom. Tá, vai. Sabe um negócio que vai ferrar muito? Nossa, o tamanho da ira e os pokémons grandes. Não, nem só isso, o templo. Nossa, não. Se vir em templo, o que ferrou, velho? Não pode vir em templo, amigão. Não pode vir em templo, senão ferrou total. Nossa, total. Mas com certeza vai vir em templo, com certeza vai vir em templo. Vai, então, 3, 2, 1, vai. Que isso, cara, grisinho, já assim. Mano, não consigo pegar. Não, não, não. Ele caiu, ele caiu. Mano, eu não consigo pegar. Véi. Não, isso não aconteceu, velho. Ele perdeu, você perdeu, você perdeu? Mano, velho. Não sei o que aconteceu, mano. Perdi um Mewtwo, mano. Boa, boa, caiu. Ah, não, 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 meu co... Boa. E agora? O que eu faço? Tem Lucky Block aí de baixo aí, amigo. Como que eu vou quebrar? Ué, quebra pra baixo aí, filho. Ah, mano, que merda, velho. Não, eu perdi o Mewtwo, eu perdi o Mewtwo. E agora acontece isso, mano. Caiu? Ai, que raiva, cara. Que raiva desse negócio. Tomara que tenha caído, mano. Tomara. Olha aqui pra ver a ilha. Mano, como que eu vou descer ali, velho? Olha aqui pra ver a ilha, velho. Calma que eu não consigo, eu tô aqui embaixo. Da minha, a tentadora do Lucky Block. Cara, a gente vai ter que quebrar Lucky Block assim. Ah, eu caí direto. Meu Deus, eu sou muito ruim. Meu Deus, tá. Ah, tu ferrou, velho. Mano, ferrou muito pra gente conseguir capturar os Pokémon aqui, velho. Literalmente ferrou muito. Eu não consigo nem fazer o parkour de volta pra minha ilha. Calma. Calma. Não, deu certo, deu certo. Mano, tem um Lug aqui, velho. E eu preciso capturar ele. Ah, agora foi. Ah, tem... Mano, cadê o Pokémon? Ele vai morrer. Não, não. Não! O que? O que foi, amigo? Meu Deus, meu Deus. Caraca, você gritou muito. O que é isso? Calma. Tá, vai, calma. Como que eu capturoi ele? Ferrou, ferrou. Meu Pokémon aqui, ele tava tomando banasso aqui, filho. Calma. Não, o que você... Não! Ah, velho, me encher. Não, mano, você não sabe o que aconteceu ali, velho. Eu tô tão triste, velho. O que aconteceu? Ele vai quase. Ele tá preso, velho. Ele não conseguiu pegar ele, velho. É, eu também não tô conseguindo pegar o meu aqui não, amigão. Eu taca a Pokéballa e não pega. É isso que tá acontecendo com você? Aham, ele tá no meio do templo, mano. É, mesma coisa comigo. Oh, se... Eu acho que... Talvez... Ah, tem que entrar em batalha, tem que entrar em batalha. Mas não tem como entrar em batalha. Tem, é. É só você quebrar os blocos e ir em volta dele e perder o, amigão. Que isso? Muito difícil, velho. Tem uma... Ah, beleza. Preguiça do caramba. Olha aqui, mano. É preguiçoso. Calma. Nossa, mano. Esse templo aqui ferrou muito, velho. Olha isso. Demais, mano. O templo aqui ferrou demais, velho. Mano, sabe o negócio que eu acho que a gente vai ter que ter? Hum. O... Machadinha do Ordedite aqui, hein, amigão? Calma aí, vim. Pra pelo menos tirar isso aqui, mano. Eu acho que é a boa, hein. Tirar esse templinho, porque senão não dá, mano. Quer pegar aí pra nós tirar? Eu acho que é a melhor coisa, mano. Não vai dar, velho. Oh, dá pra pegar, velho. Não vai dar, sincero. Eu vou pegar aqui também. Ah, ufa. Entrei em batalha, mano. Calma aí. Aí, rapaziada. A gente vai pegar aqui, ó. O machado de madeira aqui, rapaziada. Que é pra gente só tirar esse templo, mano. Por nome de Deus. Horrível. Eu opterei, eu opterei, ufa, velho. Tá, a gente clica aqui. Nossa, como a gente perdeu muito ano que o Bloco Pixel 1, tá? Aqui. Daí da barra, barra, sete, zero. Tirei. Boa. Foi? Tá ótimo. Boa, vou pegar aqui também. Deixa eu tentar tirar o celular. Ah, faz ele pro mim, faz ele pro mim, já. Aí, tá bom. Boa, pronto. Tá ótimo. Tá ótimo. Você abre o lookblock, vem outro. Vai ter que ficar com isso no inventário aqui, porque pelo amor de Deus, mano. Tá, é, a gente perdeu. A gente, na verdade, não perdeu tanto o lookblock assim, não, amigo. Não, é, só vou gostar. Foi só... Foi só árvore. Eu não... Acho que eu não perdi nada, é só árvore. Tá. Uh, amigo, eu queria falar... Não, mas eu peguei um pokémon aqui que é muito ruim pra você, tá? Muito ruimzinho, muito ruimzinho pra você. Sério? Sim, sério. Eu também peguei um muito ruimzinho, grosinho. Ah, amigo. Ah, esse meu tio. Não, ele caiu. Perfeito! Não, não, não. Ele caiu, ele caiu, ele caiu. Ele caiu, meu filho. Mano, todo mundo perdeu o meu tio, velho. O problema é ter um negócio aqui da minha frente que eu nunca consigo ver os pokémon que ficar pegando. Celestela. Que bom. Que bom, mano. Que bom, velho. E esse hentei aí? Aonde tem um hentei, amigo? E você pegou, mano. Besta da água, hentei. Eu errei, mano. Perdão. Boa. Ah, vou pegar esse aqui. Se um não for bom, o outro vai ser, mano. Se um não for bom, o outro vai ser. O outro vai ser. Não, não sabia que esse pokémon era lendário, não? Uh, boa. Boa. Esse pokémon aqui pode ajudar bastante. Da hora. Nossa. É isso. É isso. É isso. Oh, para aí, mano. Ficando com medo. Tá ficando muito bom aqui, mano, a situation. Nossa, esse aqui pode ser mais ou menos. Nossa. 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 Nossa, mano. Que timezinho bom, velho. Outro, velho. Outro, velho. Outro? Não, outro tem. Tudo sim, mano. Então, outro tem. Exato. Sim, velho. Vai ter que... Eu acho que é o karma, velho. Eu acho que é o karma. Sincero. Eu acho que é muito karma. Porque quando vem pra tu, vem pra mim, velho. Que bom, mano. Que bom. Meu Deus, velho. Tira ali para mim. Meu Deus. Quando vem pra tu, vem pra mim, velho. Pronto. Ai, ai, mano. Caramba, que eu... Pritinho, tirou? Boa. Pô, o problema é que o tempo que vem pra mim, eu tenho que vir aqui, ó. E tirar assim, ó. Eu tenho que colocar bloco pra tirar. Sério? Sim. Por quê? Porque se eu... Nossa, olha isso, mano. Meu Deus. Tá. Ufa, foi. Que horrível, hein? É um negócio de Pokémon voador que você tem que pegar rapidão. Nossa, meu Deus. Meu Deus. Tá, tá difícil aqui de quebrar o meu, tá? Tá. Foi, foi, foi. Aí, foi, foi, foi. Ainda bem que você não viu o que eu peguei. Ufa. Ainda bem que eu não vi mesmo, que eu nem queria ver. Ah, queria que você queria. Eu sei que você pegou o necroza. Necroza minha. E esse Gus Lord, hein? Gus Lord. Esse Pokémon sei lá, porque ele expulgou um zero. Peguei um aqui que é bom, hein? Ah, não consigo capturar o Gus Lord, ele tá atrapalhando a minha ilha, filhão. Opa, amigão, vem pra mim, vem pra mim, amigão. Você é bom, você é bom, hein? Vai, Gus Lord. Vai, esse aqui, mais ou menos. Eita. Calma. Vai, esse aqui também. Vai. Ah, legal. Vai, vai, vai. Ah, vai perder, vai perder. Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Não, não consigo, eu já perdi dois desse, velho. Que isso, mano. Nossa, você pegou esse Pokémon horrível aí agora. Nossa, mano. Eu não acredito que eu perdi dois Mewtwo, você pegou um, né? Eu não. Ah, não, certeza que não. Não, você não vem Mewtwo, não. O único que veio, eu caio. Mano, eu perdi dois, velho. Dois. Os dois. Mano, eu não consegui entrar em batalha, mano, com ele aqui, horrível. E esse... Esse amigo aí. Arceuzinho. Legal ele, né? Bonito. Muito bom, sagaz. Ah, GG, eu acho. Ah, velho. Mano, é letra vez. Quando vem pra mim, vem pra tu, velho. Você nem entendeu. Mas eu imagino o meu também. Quando vem pra tu, vem pra mim, velho. É muito karma, velho. É muito karma. Caraca, velho. É muito... O que a gente fez pra vir ao mesmo tempo? Mano, literalmente, vir ao mesmo tempo, velho. Não é possível. Tira aqui pra mim, parceiro. Bora? Calma, filho. Demora muito. Demora muito já, hein? Você tá tendo que colocar bloco. Você tá tendo que colocar bloco pra pegar o dinheiro, né? Olha isso. Não me engano, vai, vai. Fui. Tinha, cara. Tinha, 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 tem aqui bloco aqui, mano. Tinha, tem aqui bloco aqui, mano. Vou pegar umas aqui, amigão. Tinha nada, tinha nada. Vou pegar umas aqui. Só pra, só pra vir colocar ali. Eu tenho que colocar 100% nelas ainda. Pô, meu Deus, mano. Que dificuldade. Esse negócio aí tinha que, tinha que ter uma forma de bloquear pra vir tempo, velho. Sincera. Que mais, velho? Ô, vou pegar umas 15 aqui, tá? Beleza. Eu acho que era isso que tinha no meu. Tá, beleza. Game Mode Zero. E coloca 100% nelas aqui, ó. Ah, véi. Veio outro? Ah, amigão, faz você aí agora, por favor. Ah, eu faço, eu faço. Que meu Deus. Aí eu vou quebrar aqui e vai vir, ó. Ah, não veio. Ah, esse é tão bom se quebrar se vier. Deixa eu pegar aqui um machadinho. Peguei um pokémonzinho aqui. Que bom, hein? Bom? Sim, famoso. Muito? Famoso? Esse pokémon é muito chato, velho. Ah, giraxi. Certeza. Aí eu já peguei um 6. Calma. Cadê? Ô, bom que a ilha que vem pra você, essa ilha aí, ela é muito fácil de quebrar, velho. É só você clicar um ali e ir lá em cima e já tira ela inteira, velho. A que vem pra mim não, mano. O que é machado? É machado de madeira. Ah, tá certo. Então, calma. Tá, calma. Vem aqui, vim aqui. Aqui também, ó. Caraca, veio com três pokémonos desses já. Boa. Tá. Interessante. Conseguiu aí, amigão? Ah, tô dando um comandinho aqui, velho. Barra, barra, sete, zero. Barra, barra, sete, zero. Tá bom, tá ótimo, né? Tá bom, tá bom. Pior que tá bom mesmo. Fica aqui, ó. Ah, esse pokémon aqui não tem level, mano. Ah, velho, não. Tá zoando. Ah, velho. Eu acordei em cinco. Eu vou ter que tirar um tepezinho aí, ó. Boa, dói. Deixa eu dar barra, barra, sete, zero. Eu acho que agora você perdeu as suas coisas, velho. Não é possível. Não. Ah? Que bom. Que bom. Uh, bom, bom. Eu peguei esse pokémon. Nossa, perfeito, velho. Caraca. Ainda não. Não, mano. A sorte não é só ao meu lado, velho. Mano, que dificuldade. Que dificuldade. Eu não quis dificuldade. 5%, é um negócio muito bom, mas muito chato. É muito chato por causa do tempo, mano. Tinha que ter uma forma de tirar esse tempo dessa Lucky Block, velho. Não é possível. Tinha que ter. Tinha que ter. Tá. Tinha que ter. Tá. Tá. Beleza. Eu já terminei os meus aqui. Agora eu vou dar um Game Mode 1. Pra ir ali pro meio, porque pelo amor de Deus. Nem o meu parkour sobreviveu. Tá, deixa eu... Eu não sei nem porque eu cliquei aqui, mas ok. Vamos dar uma olhada agora nos pokémons, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui. O que você perdeu? Perdeu outro Mewtwozinho? Perdeu outro Mewtwozinho? Perdeu outro Mewtwozinho mesmo? Uhum. Hihihi. Muito ruim, muito ruim. Você capturou algum Mewtwo? Eu não. Infelizmente, amigão. Tô sendo sincero. Infelizmente. Tá, vamos dar uma olhada aqui nos meus pokémonzinhos agora. Vamos dar uma olhada. O meu acabou também. O meu acabou também. Esse aqui não. Deixa eu ver o outro. Quase de cara. Tá bom, tá bom. Vamos dar uma olhadinha aqui nos pokémons. O outro deles tá aqui. Vamos dar uma olhada. Não, esse aqui é bom, mano. Esse aqui não é ruim, não. Nossa, eu tenho esse aqui. Tá, mas eu vou levar ele. Nossa, mas o ataque dele tá horripilante. Bom. Ah, esse aqui é bom, mas ele é mais ou menos, velho. Não é possível que ele é mais ou menos. Não, mano. Fica um pokémon com a natura mó boa. Aí vai ver os ataques todos erros. Todos horríveis. Vamos ver esse aqui. Não, vamos ver esse aqui, mano. Interessante. Vamos ver esse aqui, por favor. Ataques. Não vem nada de bom pra você. Ele é mais ou menos, mas... Ele é bom, ele é bom. Esse aqui é bom, é bom. Tem que levar esse aqui, né? Tem esses dois ataques aqui, acho que dá pra usar. Tá, da hora. É usável, ok. Interessante. Tem que levar esse aqui, porque esse aqui é esse aqui. Muito bom esse aqui. Deixa eu ver esse aqui. Caraca, mano. Já vi umas 30 vezes essa natura. Tá, deixa eu ver. Deixa eu testar esse aqui. Não é. Não. É. Não, talvez depois... Esse aqui é perfeito. Ai. Nossa, muito forte. Muito forte. Esse aqui é muito forte, rapaziada. Pelo amor de Deus. Eu sabia que nunca vinha um andamante pra mim. Caraca. Complicado aí, é melhor. É triste, mano. Uh, esse aqui até que é bom, mano. Deixa eu usar ataques. Hum. Interessante. Dá pra usar, talvez. Esse aqui tem que ver. Hum. Ele é bom. Pior que ele é bom, mano. Ele até que é bom, velho. Oh, verdade. Olha o Pokémon que eu peguei aqui. Esse aqui. Não, não. Eu não peguei, não. De novo, eu não peguei. Esse é bom. Esse é bom, mas o ataque aqui tá meio acabadinho. Tem que usar esse aqui, ó. Que esse aqui é esse aqui, vai ser. Vamos ver esse aqui. Não, esse aqui tá ruim. Eu realmente não capturei ele. Vamos ver esse. Uh, esse aqui é bom. Uh, esse aqui é bom. Nossa, esse aqui é perfeito. Tá, eu vou colocar no lugar desse aqui, será? Deixa eu ver esse aqui. Ah, é bom, mano. Esse aqui é bonzinho. É. Tá. Mano, é muito complicado escolher o time, velho. É muito complicado. Demais, né? Tem que ver todos os Pokémons, mano. Não. Ah. Tá, esse aqui eu já vi. Eu acabei de ver. Ah, também. Hum. Esse aqui, mano. Vamos ver. É boa, mas ela não é muito baixo, né? Eu acho. Não sei bem que não, né? Hum, esse aqui eu não olhei, mano. Acho que eu já tô pronto, hein, mano. Nossa, esse aqui é muito perfeito, mano. O que que dá pra trocar? Dá pra trocar no lugar desse aqui, hein. Acho que dá pra... Acho que a gente tá preparado, velho. Você tá preparado aí? Melhor de três. Melhor de três. Melhor de cinco, talvez, hein? Cinco. Tranquilo, tranquilo. Eu estou pronto. Eu criei aqui o meu time. Vou falar a sinceridade pra você que, mano... Tá difícil de escolher os Pokémons ali, porque... Eu também, eu também. Tá legal. Deixa eu ver qual que eu vou começar. Não, deixa eu dar um Poké Hill primeiro, porque tem uns Pokémons meus que estão andando. Deixa eu dar um Poké Hill aqui também. Nossa. Aí, prontinho. Foi? Vou dar Poké Hill. Ok, vai. Você tá pronto, velho? Você tá pronto? Estou pronto. Estou pronto. Tá, então bora. Vai. Três, dois, um. Foi. Vai. Ué, não, ué, não, ué. Tá, não era esse Pokémon, não. Mas... Eu não sei se esse Pokémon é muito eficaz contra o meu, velho. Tá, vamos ver. Ai, que isso. Beleza. Começamos bem. Começamos muito bem. Começamos bem demais, né? Tá, ok. Beleza. Tá bom, tá bom, tá bom. Beleza. Começamos ótimo. Nem ferrando. Nem ferrando, hein? Ai, doeu um pouquinho. Tá. Tá, deixa eu ver. Vamos testar esse ataque aqui. Será que mata... Não, vai matar o meu, ok. Vamos testar esse ataque. Não foi bom. Bom, bom. Ok. Tá. Vamos ver. Tá legal. Esse aqui, eu acho que esse aqui vai matar certo. Certeza que vai matar. Toma. Uh! Ai. Ai, que isso, Kayagrezinho? Que isso? Tancando o Ichipoque? Que isso? Que isso, Kayagrezinho? Ah, verdade. Esqueci que esse Pokémon existia. Tá, toma. Ok. Tá. Aff. Tá doendo um pouquinho, matei. Não, não. Vou tentar usar esse aqui, ó. Victine? Victine. Mano, eu não sei o que é bom contra... Ai! Uiiiiiii! 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 Você vai matar o meu de primeira? Vai. Boa, eu matou. Uiiiiiii! Ô, tá acirrado, hein? Tá legal. Boa aí, hein? Grawdon! Meu Deus, mano! Não quero ver... Eu tomo um hit. Será que você tá nadando, hein? Nossa, meu Deus! Vamos dar um dano ao Grawdon. Boa! Amassou. É isso, Grawdonzinho. Bora, Grawdonzinho. Bora, Grawdonzinho. Legal, legal. Boa, Grawdonzinho. Boa, Grawdonzinho. Alassou. Aff. Agora é seuzinho, hein? Será que você vai me dar um one hit? Será? Boa. Perfeito. Bora. Uh, não pegou, mano. Acerta mais um. Boa. Boa, Grawdonzinho. Amassou, amigão. Que isso? Valeu, 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 valeu. Boa, levou. Ok. Tá, a gente taca esse aqui, então. Calma esse aqui, vamos ver. Toma, beleza. Tá. Giratinazinho. Vamos, Látios. Vamos, Látios. Tanca. Olha que já tá com o danão nele. Tanca, Látios. Tanca. Beleza. Não, não deu. Beleza. Tá. Me deu um dano, me deu um dano. Vou dar um ataque errado, velho. Nossa, perfeito. Tá, esse aqui. Será que esse aqui dá dano? Ah, ele dá muito dano, velho. Toma. Mais um. Por que eu não consigo tirar dano, velho? Bora, Látiosinho. Bora, Látiosinho. É isso. Vai querer melhor de cinco, amigo. Você procurou quantos cookimons? Dois. Dois. Ele e mais um. Tá, tá. Deixa eu ver. Tá, foi muito bem. Essa aqui, hein? Foi muito bem, mano. Que isso. Tá. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Que, mano... Tá complicado, mano. Esse aqui eu não dei uma olhada, eu acho. Mais ou menos. Tá bom. Esse aqui é ruim, né? É ruim. É horrível. Não, mais ou menos. Tá bem, mano. Deixa eu dar uma olhada. Tem só isso aqui. Mano, é muito complicado, velho. Pelo amor de Deus. Nossa, esse Pokémon aqui ia amassar se ele fosse bom, mano. Nossa, ele ia amassar muito. Tá, deixa eu ver. Tem mais um dele. Tem mais um. Tá bom, tá bom. Tô pronto, tô pronto. Tá pronto, amigo? Tá pronto? Aham. Tá. Estou pronto. Vou começar com quem? Vou dar pra esse aqui. Vai. Bora. Bora. Mano, nem sei. Eita, não era pra mim esse Pokémon, né? Vai. Boa. Ufa, boa. Que isso, mano? O Genesect, amigão. Tá bem. Tá. Taca pra mim, cara. Vai, Victim. Boa. Beleza. Um por um, um por um. Londuro, mano. Isso aí é esse ataque aqui, mano. Londuro, mano. Não sei o que é bom contra ele. Será que esse ataque aqui dá bom? Eita, eu tinha toquei dois vezes seguidos. Não, atacou não. Eu tinha atacado, daí você me atacou. Ah, você não escolheu o ataque. Foi isso que você quis dizer. É. Tá. Beleza. A gente vai atacar primeiro, vai levar, né? Boa. Mano, sim. Boa, Necrozinha. Boa, Necrozinha. É horrível. Boa, Necrozinha. Só um. Ah. Não. Tá. Pensa. Kyogre versus Kyogre. Qual será o Kyogre mais forte? Se for não pegar primeiro. Boa. Amassou. Tá. Boa. Boa. Antes que você me leva. Tá bom, tá bom. Boa. Ah, me levou. Boa. Será que nós vamos atacar primeiro? Ataca primeiro o Kyogrezinho. Vai, Kyogrezinho. Oh, aí não atacou, velho. Vamos. Esse ataque não deu nada, tá? Cheguei mesmo. Boa. Toma. Que isso. Toma. Que isso, amigão. Boa, Grodonzinho. Boa. Boa, boa. Paralisou. Mas toma. Tá, ok. Tá. Nossa, veio de chernas agora. Tanca. Beleza. Ataca um. Ataca uma vez, vai. Não fica paralisado. Ah, paralisado, velho. Tomei. Pronto. Vamos lá, tiozinho. Não, não afeta, velho. Nossa, ferrou, mano. Vamos ver, vamos ver. Ferrou bastante, velho. Ufa, boa. Que isso, mano. Deixa eu ver. Que isso, mano. Um a um. Que foi? Um a um. Que foi? Meu Deus. Meu chernas foi bom. Eu sei. Olha. Um a um, mano. Gostei. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho que tirar esse aqui, rapaz. Esse aqui não tá fazendo nenhum efeito, mano. Esse aqui não tá arrumando nada. Mano, eu não sei o que é bom contra esse chernas, velho. Vou colocar esse aqui, mano. Vai ser bom. Eu confio nesse Pokémon. Eu confio nesse Pokémon, mano. Vai ter que ser ele, filho. Vai ter que ser ele. Tô pronto, hein? Tá pronto, tá pronto? Pronto, hein? Tô pronto, hein? Então vai, então. Bora, bora. Bora. Vamos, vamos, vamos. Vai, três, dois, um. Go. Uh, agora eu não tô mandando. Ah, evitou ataque, mano. Que isso? Que bom, que bom. Que isso, não. Que bom, não. Que horrível. Vamos ver esse Pokémon aqui. Ih, como é que eu tenho um Pokémon meu com pouca vida. Toma. Ah, mas vai vir. Não, eu tiro, eu tiro o Landouros. É que eu tenho um Pokémon meu com pouca vida. Tá, eu não vou dar Pokémon não, porque o Pokémon tá com a mesma vida aqui. Tira o Landouros aí. Pronto, pronto. Vou colocar aqui, cadê? Nossa, ele já veio logo de palco de primeira. Não sei lá, o que que dá dano assim. Ai, não foi bom, mano. Isso aqui não leu a boa. Beleza. Será que isso daqui dá bom? Tá, tá melhor que o outro. Vamos machucar esse palco aí, pelo menos. Boa. Toma. Beleza. Toma. Toma. Que isso, mano. Ele tá sendo curado. Pouquinho, pouquinho. Tá. Que bom, eu falei, velho. Vou colocar esse aqui, então. Esse aqui vai dar só uma. Dá um daninho só nele. Aí, pronto. Beleza, tomou. Quem que você vai trazer agora? Sabia. Toma. O que é isso, bro? Doeu. Mas vai tomar mais um? Só mais umzinho. Só mais umzinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, você vai trocar de Pokémon. Não. Vai guardar o Shernes, amigo. Toma. O Shernes é um Pokémonzinho que, mano, tem que ser bem utilizado. Tem, né? Uhum. Ai, cara. Espera. Ufa. Vamos tomar um One Hit. Boa, beleza. Perfeito. Ah, o Caio gravitou ataque, mano. Gravitei também. Boa, beleza. Aí, pronto. Perfeito. Então, agora você vai trazer o Shernes. Eu vou dar isso aqui. Então, ataca primeiro. Boa, beleza. Pronto. Tá. Vamos. Guardi voar, mano. Guardi voar. Ufa. Só um ataque. Cara, eu acho que ia levar, mano. Uh, olha aqui que tem. Não. Vai, Necrasminha. Vai, Necrasminha. Não. Ui, divina. Pega o primeiro. Pega o primeiro. Não. Não. Ufa. 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 Impossível, mano. Vai. Cara, eu preciso trocar o Pokémon. Que bom, que bom, velho. Caraca, mano. Que Shernes. O hipilante. Shernes bom, mano. Ele é muito ruim, velho. Que isso. Pior Shernes que eu já vi. Esse aqui dá pra... Não vai arrumar nada, eu acho. Eita, mano. Esse aqui é bom, mano. Ele é bom, mas... Eu vou colocar no lugar de quem. Quem que não tá fazendo a diferença tão grande? Esse aqui, né? Hum... 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 Mas o problema é que ele tem aquele, hein? Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Que que eu levo agora. Caraca, que situação, hein? Que situation, hein? Que situation horrível, mano. Eu vou levar você, mano. Agora você ainda sai. Que bom. Dei um pouco. Oxi, esse ataque aqui é muito bom, mano. Bora. Vai, Gu. Dá um poke heal. Dá um poke heal aí também. Confirmar tudo. Dá um poke heal. Beleza. Mano, agora é a última. A última não. Defende. Não, é. A última não é. Pode ser a última. Ah, na inferno. Kaiog versus Kaiog. Não, o teu levo, meu. Eu não acho, hein? Uh... Usa o ataque errado? Uh... Uh... Tá. Vai, Kaiogrezinho. Boa. Ah, mano. Enferno, velho. Boa. Boa. De novo, o quê? Boa. Bora, Kaiogrez. Você é muito bom, amigão. Você é muito bom, amigão. Você é muito bom, amigão. Você é muito bom. Agora, deixa eu deixar isso aqui. Você amassa. Isso aqui, pra levar logo. Tá, eu vou... Pronto. O quê que vai ser bom contra ele, mano? Será que vai ser aqui? Hum... Aff, mano. Toma! Hum... Que isso? Tá bom, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Amassou. Beleza, amassou, 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 meu. Tá um por um. Não afeto. Boa. Tá. Ai! Vai trocar de Pokémon, amigão? Vai trocar, amigão? Ou você vai querer tentar? Testar a sorte, né, mano? Testo. Ah, mano. Para de trocar esse Pokémon, menor! Ele é o melhor Pokémon, como que eu troco? Para de fazer isso, cara. Que horrível. Nossa, horripilante isso, Pokémon. Meu Deus. Não dá isso aqui. Ui. Beleza. Ui. Ui. Uma bombadana, velho. Que isso? Ui. Beleza. Bora, amigão. Bora, amigão. Ah, deu um daninho legal. Bora, amigão. Beleza. Quem que sobrou? Victine. Victinezão, boa! Victine, mano. O Canyon. Vai, será que esse aqui dá alguma coisa nele? Uuuu. Que isso? Uuuu. Que? Porra! Vamos, vamos, Chernian. Vamos, vamos, o Canyonzinho. Levou, levou. Chernian, se eu for ataque. Não, 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 não. Se você ganha... Não, 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 não. Não, 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 não. Acabou, acabou. Acabou, acabou, acabou. Não, 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 não. Mano, como que é possível, velho? Você tem cinco Pokémons horríveis. Olha aqui, eu tenho isso aqui ainda. Mano, você tem cinco Pokémons horríveis. E aí o Chernian sopa. Mano, olha como o Chernian é bom, mano. Caraca, mano. E olha que a gente tem um trabalho também. Foi o Kaiogrezinho, mano. Dos nossos dois times, tipo... Ele, ele que... Eu acho que o Kaiogrez decidia o jogo, entendeu? Nossa, mano. A primeira partidinha. Aí, foi. E aí, foi. Você tinha cinco Pokémons horríveis antes, aí era só um. E perdeu, e perdeu. Ah, mano, não é possível. Mas tá, rapaziada, foi isso. Continua acompanhando aí se você quer mais vídeos como esse de Ilha. E é nóis. Tamo junto. Falou. E aí, foi.